Primeiramente bate suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva é matacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando o que é mais forte Você com raiva é matacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando o que é mais forte Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações disputando o que é mais forte Dos corações disputando o que é mais forte Que é mais forte Que é mais forte